Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, mais um vídeo para o canal, como vocês passaram o final de semana, espero que bem, gente. E esse vídeo eu quero mostrar essas suculentas, esses cactos maravilindos. Gente, aqui está um solzinho abençoado, um solzinho gostoso, fraquinho, tudo que nossas plantas gostam, né gente? Olha só aí o meu cacto samambaia, está bem bonito. Essa parte avermelhada, gente, foi que pegou um solzinho a mais no final de semana, foi quente. E olha só o meu cedro burrito, gente, está um espetáculo de lindeza. Então, gente, como que vocês estão? Me conta aqui se vocês estão bem, como passaram o final de semana. Nós sabemos, gente, que todas as coisas prevalecem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam na sua retidão. Então, se você ama a Deus, se você faz a vontade do Senhor na tua vida, pode ter certeza que todas as coisas vai cooperar para o teu bem. Gente, olha só essas bonitas. Eu sou apaixonada por plantas. Vocês sabem que aqui eu compartilho o meu dia a dia com elas, com essas bonitas, porque o meu dia fica mais alegre, gente, quando eu vejo. Olha essa mamilaria, gente. Olha que lindinha essas flores. Que delicadeza, pessoal. Então, meu dia fica mais alegre quando eu vejo essas bonitas. Meu dia fica mais florido. O que seria de mim e de vocês se nós não tivéssemos essa terapia? Porque para mim, gente, as plantas são uma terapia. Quando eu estou triste, quando eu estou para baixo, venho aqui no meu jardim, começo a conversar com Deus, começo a falar com as plantas. Quem aí também fala com as plantas? Gente, eu sempre falo com minhas plantinhas, conversando com Deus, entro em contato com a natureza. Quem não ama, gente, quem dera se meu jardim fosse bem grandão, né? Porque aí eu iria encher mais e mais dessas bonitas. Mas como eu não tenho um jardim grandão, meu jardim é pequeno, vai nele mesmo, né, gente? Gente, o importante é a gente cultivar plantas, é a gente poder depositar todo o amor que Deus nos deu para essas bonitas, né? Quem não gosta de plantas, gente? Teve uma inscrita aqui do canal que falou, olha, se não gosta de plantas, eu já desconfio. É, gente, é do mesmo jeito quem não gosta de um animalzinho, né, indefeso, que não faz mal a ninguém. Gente, Deus, ele é especialista em nos dar algo para colocar em nossas mãos que nós podamos passar o nosso tempo, né, e dedicar amor e carinho. Tem gente que gosta de crochetar, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de fazer artesanato, tem gente que gosta de planta como nós, tem gente que gosta de pets, de gatinhos. E aí vai, então, cada um com o que Deus deu, o dom para fazer, né? E eu agradeço a Deus todos os dias por ter o dom de cuidar de plantas, porque é uma terapia, gente. Minha vida é melhor com as plantas, eu vivo melhor com as minhas plantas, com as minhas bonitas. Então, eu digo a vocês que todas as coisas vão cooperar a teu favor, se tu fizer o que Deus quer para a tua vida. E aí Tchau, tchau.